Impulse e E-Trail, a nova E-MTB do mercado nacional. Uma full suspension que promete ser referência no mundo Emotion do E-MTB. Muito divertida e sem limites para você que busca novas sensações. Possui uma verdadeira cinemática para entregar o máximo de conforto e performance equiparadas as full suspensions convencionais de altíssimo padrão. Vem equipada com motorização Shimano Steps E8000 e bateria semi-integrada, três modos de potência e oferece uma ótima autonomia. Além de vir com canote retrátil, as rodas são as confiáveis DT Swiss Spline com pneu Schwalbs Nobnik 29x2.35. Impulse e E-Trail, o impulso que faltava para você chegar onde nunca imaginou. Tchau. Tchau.